Sigmar Freud foi um médico e pesquisador austríaco de origem judaica considerado o pai da psicanálise. Nasceu em 1856 em Pribor e formou-se em medicina pela Universidade de Viena em 1881. Casou-se com Marta em 1886, com quem teve 6 filhos. Em setembro de 1939, Freud pede ao seu médico que o ajude a morrer, após 16 anos de luta contra um câncer na boca. Retroceder em sua vida é em 1895 que Freud, juntamente com Joseph Brauer, lança estudos sobre a histeria, um compilado de casos dos dois entre 1893 a 1895, nos quais seus objetos de trabalho eram as histéricas. Histeria é uma expressão corporal inconsciente de conflitos psíquicos e sofrimento emocional intenso. Freud chamou de conversão esses mecanismos por meio dos quais conflitos reprimidos encontram uma expressão corporal, podendo estes ter convulsões, falta de ar, paralisia, cegueiras, entre outros. É nessa obra que somos introduzidos a duas figuras muito importantes para a história da psicanálise, Ana O e Mvon N. Ana O é considerada a primeira paciente a passar pela análise da história e foi responsável pela nomeação do tratamento Cura Pela Fala. Isso porque foi durante suas sessões de hipnose que Brauer percebeu que a maneira de curar um sintoma particular da histeria era recriando a memória do incidente que havia provocado originalmente. Já Mvon N. foi a paciente que confrontou Freud, dizendo para ele calar a boca e ouvir. Ele acatou o pedido e assim nasceu o método de associação livre, no qual o terapeuta encoraja o paciente a dizer o que vem na sua mente. Segundo o texto publicado por Freud em 1915, o inconsciente é uma parte do aparelho psíquico, teorizado por ele, que é constituído por desejos, pulsões e conteúdos que não estão presentes no campo atual da consciência. Ele também é regido por leis próprias de funcionamento. Este material que está contido no inconsciente fica tentando fugir para a consciência. Entretanto, quando ele consegue ir para o campo consciente, ele aparece de maneira distorcida, como por exemplo os atos falhos, que são um equívoco na fala ou na memória, e os sonhos. Uma metáfora comum para compreender o inconsciente é a do iceberg, em que a parte visível representa apenas um pedaço pequeno, enquanto sua maior parte permanece submersa. É nessa parte submersa que estariam os traumas, sonhos, desejos e memórias reprimidas. Freud, em sua obra A Interpretação dos Sonhos de 1900, descreve os sonhos como uma via direta e privilegiada para o conteúdo do nosso inconsciente. Sonhos são o espaço do nosso inconsciente para a realização de um desejo reprimido. Para Freud, no enredo anírico há o sentido manifesto, a fachada, e o sentido latente, o significado. A fachada seria um disfarce, enquanto o sentido latente, por meio da interpretação simbólica, revelaria o desejo do sonhador por trás dos aparentes absurdos da narrativa. O trabalho do sonho pode ser compreendido por quatro mecanismos, condensação, deslocamento, figuração e elaboração secundária. A condensação é resumir o conteúdo latente, de forma que o conteúdo manifesto sempre é menor. Para isso, ela operou omitindo elementos, deixando apenas fragmentações de um conteúdo e combinando vários elementos que tenham algo em comum. O deslocamento funciona substituindo um elemento latente por outro que faça alusão a ele, ou mudando esse elemento importante para outro sem importância. Já a figuração é a transformação dos nossos pensamentos em imagens, que compõem os sonhos, processo que inevitavelmente distorce relativamente o material. Por fim, a elaboração secundária consiste na modificação do sonho para que a história seja contada de maneira coerente. É importante destacar que Freud, no decorrer da sua vida, evoluiu a teoria do inconsciente. O que foi descrito faz parte apenas da primeira tópica da teoria psicanalítica. Eu fui descrito. Eu fui descrito. Pega quando que o cartão vem todo o sol. Isso vai. Faça parte apenas do inconsciente. Oh agil out dos meus plaques.